Mano, mas aí eu vou falar pra vocês, tá? Eu vou falar pra vocês aqui sem medo de errar. Eu trouxe a informação, eu trouxe a informação lá no Twitter. O Vasco enfrenta o Atlético Mineiro, tá? Ai, Renato, mas o sorteio ainda não aconteceu, a gente vai assistir agora. Como assim? Eu tô informando. Eu tenho fontes. O Vasco vai enfrentar o Atlético Mineiro e define em casa. São aqui, ó, 3h06, eu estou em live, tá? Na Twitch. E é o que vai acontecer. Impressionante. Mas vamos lá. Bom sorteio a todos. Não, é real, mano, é que tá todo mundo... Vamos começar agora o sorteio, o famoso... A real é que tá todo mundo querendo enfrentar o Juventude, com todo respeito ao Juventude, né? Quer dizer, tem muita gente querendo enfrentar o Vasco também, que não chega nas oitavas há muito tempo. Não chega nas quartas há muito tempo. Mas... Vambora. Pode ser muito observador pra perceber que podemos ter emoções fortes, né? Porque... Eu não tô nervoso, já sei quem o Vasco vai enfrentar, cara. De clássico estadual. Tô falando desde o início aqui. Possibilidade de clássico carioca ali com Flamengo e Vasco da Gama. De clássico paulista com Corinthians e São Paulo. Eu sempre torço por isso. Então, enfim, mandem suas vibrações, pra que sim ou pra que não. Vamos ver qual vibração vai vibrar mais. Ordem deste sorteio. A gente vai sortear aqui, vai preencher esse diagrama, na verdade, na ordem lógica. A gente vai começar pelo confronto de número um. A primeira bolinha que saía ali do pote vai preencher essa lacuna superior do confronto de número um. Depois sai o adversário dele pra lacuna de baixo. E depois, sucessivamente, a mesma coisa pros confrontos de número dois, três e quatro. E conforme o Júlio falou, a gente já tem aqui o chaveamento montado. Então, aquele que vencer no confronto de número um... Vai enfrentar na semifinal o vencedor do confronto de número dois. E a mesma coisa vale pro lado de cá. Quem se der melhor no confronto de número três vai enfrentar... Ah, Renato, por que você tá falando que não tá nervoso, que já sabe que é o Atlético Mineiro, mas tá aí, porra, torcendo. Ah, só pela encenação. ...cana e vamos ver que clube vai inaugurar aqui o nosso... Vamos lá, vamos lá, vamos lá. ...para definirmos os confrontos das quartas de final da Copa Betana do Brasil, 2024. Oh, meu Deus. E lá vem o Vasco da Gama. O Vasco da Gama, então, primeiro clube certeado. Vai ali pro nosso confronto de número um, Vasco, que já foi campeão da Copa do Brasil em 2011. Vai conhecer agora seu adversário nesta fase, também pelas mãos da Evelyn. Pode ir, Evelyn. Pode a gente observar também a postura da Evelyn nesse sorteio. Ela mistura bem as bolinhas, olhando sempre pra frente, evitando o contato visual com o pote. E depois de misturar bem pra todos os lados, direita e esquerda, assim pra baixo. Mãos pra trás e aí sim ela vai lá e sorteia a bolinha no pote. Agora pra... Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. ...revelar o adversário do Vasco, que é o Atlético Paranaense. Meu Deus! A minha fonte errou no lugar do Atlético! A minha fonte errou no lugar do Atlético! Eu falei Atlético Mineiro, caralho! Moleque, eu ia fazer a maior mitagem da história aqui, cara! Eu ia fazer a maior mitagem da história, viado! A minha fonte errou por um H! O que é isso, Jair? Tá, vamos lá. Minha fonte não viu o H no nome! É um louvor bem grande, é uma honra grande. Tá bom, tá bom, vamos, 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 Vasco. Confronto número dois terá, então, o Atlético Mineiro. Tava um do lado do outro, minha fonte errou o H! ...títulos de Copa do Brasil, o último de 2021. Tá... Tá... ...e o Atlético Mineiro vai enfrentar aquele que sair do pote. Depois que Evelyn mistura bem... Mistura, Evelyn! Traz aí um... ...não para trás e agora sim... ...sai do Atlético Mineiro. Gale e Bahia. São Paulo. São Paulo. Então, confronto de número dois... Cara, o Flamengo vai pegar o Juventude, esse time... ...e São Paulo... ...atual campeão... ...da Copa Betão do Brasil, time italiano. O Atlético... ...o Atlético Mineiro vai pegar o Juventude, vai se... ...quer dizer, o Flamengo vai pegar o Juventude. Vamos então para o confronto de número três... ...o Flamengo é o time mais cagão do planeta, viado. ...frontos e vamos começar a montar... ...o diagrama do lado de cá. Pode ir, Evelyn, por favor. E vem o Flamengo. Olha lá, eu quero... ...o Flamengo, então... ...o primeiro time cagado... ...para o confronto de número três... ...Flamengo que tem quatro títulos... Ah, eu vou te falar... ...de Copa do Brasil... ...melhor para o Flamengo... ...Juventude... ...o Corinthians, e o pior é o Bahia, né? ...o Flamengo conhecerá a gente... ...com todo respeito ao Coringão aí... ...agora, Evelyn... ...tá jogando três competições... ...agora tem que começar a ser mais criativo ali... ...para misturar as bolinhas, né, Evelyn? Só tem três, não podem ficar paradas no mesmo lugar... ...é que seja o Bahia, mas vai ser o Juventude essa p... ...vai ser o Juventude, esse time cagão, filha da p... ...do Flamengo, cara... É o Bahia! 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 E Bahia, Bahia, o único representante da região... ...que nas quartas de final... É o Bahia! ...chegando a essa fase pela terceira vez na história... ...e qual é a meta? É superar, né? Chegar pelo menos a uma semifinal... ...e aí chegamos ao confronto... ...Clorite é esse Juventude! Cara, o Corinthians brigando contra o rebaixamento... Cara, o Flamengo, se passar pelo Bahia, pega o Corinthians ou Juventude na semifinal... ...vai tomar no... Cara, essa merda! Esse f... ...títulos de Copa do Brasil... ...é inacreditável, mano... ...o último de 2009... ...tchan, tchan, 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 tem dois times... ...é um confronto de número 4... ...formado por Corinthians e Juventude... ...e Juventude que chegou depois de superar o Fluminense... ...que também já foi campeão da Copa do Brasil em 1999... ...com isso já temos os quatro confrontos da Copa Betano do Brasil... ...das quartas de final da Copa Betano do Brasil 2024... ...definidos com Vasco da Gama contra Atlético Paranaense... ...Atlético Mineiro enfrenta o São Paulo... ...o Flamengo pega o Bahia e temos ainda Corinthians e Juventude... ...a gente olha para esse telão e já começa a imaginar uma suposta formação de mandante visitante nessa distribuição... ...não tem nada de mando de campo definido ainda, tá, gente? Isso a gente vai sortear já, já... ...mas antes eu preciso dizer para vocês que... ...todas as informações a respeito da Copa Betano do Brasil... ...onde é que você encontra? Nas nossas redes sociais... ...na live do Renato! Não, mas agora, família, falando sério... ...eles ainda vão sortear e tal... ...é, mas agora, sem sacanagem nenhuma... ...é, eu achei que o Flamengo... ...não se deu tão bem no sorteio para esse jogo... ...mas se deu bem no sorteio do chaveamento... ...porque vai enfrentar ou... ...passando, vai enfrentar ou Corinthians ou Juventude... ...e aí é muito favorito... ...agora, o mais difícil do Flamengo para mim... ...é esse jogo de agora contra o Bahia... ...Corinthians e Juventude, mano... ...em aberto, eu coloco até o Corinthians com certo favoritismo... ...por causa da camisa... ...apesar da situação que está... ...Vasco e Atlético Paranaense... ...é, tudo pode acontecer... ...mas é um favoritismo para o Atlético Paranaense... ...que também não está muito bem, tá? É... ...e Galo e São Paulo, esse aí, mano... ...eu acho que é o... ...confronto... ...Vasco e Atlético Paranaense... ...Atlético Mineiro e São Paulo... ... aí a gente tem... ...é... ...Flamengo e Bahia... ...Corinthians e Juventude... ...eu acho que o mando de campo vai dizer muita coisa... ...de todo modo, mano... ...pô, vou falar... ...vou falar time por time, tá? ...o Vasco... ...é... ...poderia ter ido melhor... ...mas poderia ter se complicado mais... ...o Atlético Paranaense é um... ...um time assim que eu acho que... ...existe um mundo, tá ligado? ...existe um mundo... ...só que agora... ...o Vasco enfrenta... ...três vezes seguidas o Atlético Paranaense, né? ...ó... ...ele joga pelo Campeonato Brasileiro e pela Copa do... ...é que a gente ainda não tem a data do jogo, né? ...ah, não dá pra saber se é em uma semana... ...é, não vai ser em uma semana... ...ah, e já atualizou aqui, ó... ...só que tá desse jeito... ...porque ainda não sorteou o mando, entendeu? ...tem que sortear o mando pra gente saber como é que vai ser... ...três jogos contra o Atlético Paranaense... ...e sabe o que é loucura, viado? ...e sabe o que é loucura? ...que vai ter um jogo Vasco-Atlético Paranaense... ...pelo Campeonato Brasileiro... ...nesse fim de semana... ...e todo mundo vai ficar de olho... ...porque, mano... ...vai ser uma projeção, né? ...não necessariamente o que vai acontecer aqui... ...vai acontecer na Copa do Brasil... ...mas não deixa de ser uma projeção... ...se vai dar jogo... ...se tem um time mais favorito... ...outro time mais favorito... ...no primeiro turno o Vasco perde pro Atlético Paranaense... ...num jogo que o Vasco... ...acho que por 1x0... ...num jogo que o Vasco joga com 1x0 o jogo todo... ...porque o Hugo Moura é expulso... ...se eu não me engano... ...no primeiro jogo dele... ...o Léo Pelé bota ele numa fogueira... ...ele é expulso... ...e o Vasco joga com 1x0... ...o Atlético Paranaense vai reserva... ...pra esse jogo aqui? Amém? Pô, Deus te ouça... ...que aí eu não quero nem projeção... ...pras quartas... ...eu quero 3 pontos... ...vai reserva mesmo? Tem a Sula no meio... ...será, mano... ...que o Atlético Paranaense vai em reserva... ...mas o time reserva do Atlético Paranaense é... ...deixa muito a desejar? ...porreto... ...o Atlético Paranaense tá naquela lista... ...que eu fiz dos times que estão em 3 competições, né? ...o Atlético tá na Sula... ...tá na Copa... ...e tá no Brasileiro... ...eu falei que eu coloco até o Corinthians... ...um certo favoritismo aqui... ...apesar da juventude tá bem... ...pela camisa... ...quartas de finais de Copa do Brasil... ...eu já não acho que o Corinthians vai meter... ...time reserva... ...se passa pra semi... ...mais uma vez é titular absoluto... ...sorteio do mando de campo... ...sorteio dos mandos de campo... ...cês preferem decidir em casa ou fora? ...sorteio dos mandos de campo... ...dos quatro confrontos... ...que tem o ponto, né? ...de... ...ah, vamos fazer o primeiro jogo em casa... ...pra já fazer a margem... ...ou... ...vamos fazer o primeiro jogo fora... ...e tentar chegar vivo em casa... ...que aí resolve na frente da torcida... ...tá ligado? ...são dois pontos de vista... ...eu prefiro decidir em casa... ...eu acho que a maioria também... ...mas eu... ...eu conheço algumas pessoas... ...preferem começar em casa... ...fazer o resultado... ...e ir pra lá só pra segurar... ...entendeu? ...será utilizado... ...um único pote... ...eu prefiro terminar em casa... ...bolas numeradas de 1 a 10... ...ou seja... ...5 bolas ímpares... ...e 5 bolas pares... ...para cada confronto... ...se a bola sorteada... ...foríupa... ...o clube colocado à esquerda... ...no diagrama... ...fará o jogo de ida... ...como mandante... ...se a bola sorteada... ...for par... ...o mandante na partida de ida... ...será o clube à direita... ...com a posição dos clubes... ...sendo invertida no diagrama... ...ao final do sorteio... ...após finalizados... ...todos os sorteios... ...os confrontos serão... ...novamente invertidos... ...finalizando... ...por nessa última tela... ...estando todos os mandantes... ...posicionados à esquerda... ...do diagrama... ...e o chaveamento... ...definido até a grande decisão... ...copa Betano do Brasil... Alguém entendeu uma coisa? Pô, não vou mentir não, mano... ...eu não achei o... ...confronto do Vasco... ...tão ruim... ...é chato pegar o Atlético... ...e se teve envolvimento... ...com o PCC aí... ...foi na gestão passada... ...e não sabia, viado... ...preferia... ...preferia... ...mas vai ser difícil de qualquer jeito... ...tá ligado? Corinthians é pai do Vasco... ...mas eu falo, viado... ...é... ...o Corinthians tem um retrospecto bom... ...mas tabu existe pra ser quebrado... ...eu falei isso antes do jogo do primeiro turno... ...e o Vasco ganhou, tá ligado? ...bagulho acontece, mano... ...bagulho acontece... ...vão misturar bem, Evelyn... ...exatamente como você fez na primeira etapa... ...missura bem... ...agora tem até mais tempo pra brincar aí... ...porque tínhamos oito... ...agora temos dez... ...pra um lado, pro outro... ...pra cima, pra baixo... ...ah, sentido horário, anti-horário... ...vamos pra trás... ...e agora a Evelyn... ...sorteia... ...para o ímpar... ...deu ímpar... ...número três... ...então o número três faz com que... ...os clubes à esquerda dos confrontos... ...fiquem em amarelo... ...o que significa que eles serão os mandantes... ...dos jogos de ida... ...estamos falando de Vasco da Gama... ...e Bahia... ...Atlético Paranaense... ...e Flamengo decidirão a classificação... ...sob seus domínios... ...aí a Evelyn tá assim, né? Eu olho pra ela e tá assim... ...por que que ela tá assim? Porque todo mundo precisa ver... ...que essa bola vai voltar... ...pro pote... ...continuando a garantir... ...metade de chance de sair uma bola par... ...metade de chance de sair uma bola ímpar... ...agora eu vou lá pro outro lado... ...a gente... ...que tem... ...desconfrontos entre Atlético Mineiro... ...e São Paulo... ...que é isso, mano... ...na hora, viado, ficou botando um pão parado... ...a mesma coisa... ...se a gente tem São Paulo aqui à direita... ...o Corinthians precisa estar à esquerda... ...para que eles não mandem seus jogos... ...numa mesma data... ...ele tá fazendo sacanagem já, viado... ...mágica... ...balança... ...tá fazendo sacanagem já... ...baixa as unhas aí... ...o Vasco vai descer de fora? Eu não consigo... ...não consigo ouvir, viado... ...fura deira, mano... ...ah, mano... ...é assim que a gente faz, né? Mão pra trás, pá, ímpar, pá... ...desci de fora, viado... ...deu par... ...número 2... ...número 2 é par... ...que é isso, viado... ...então, São Paulo e Juventude estão aqui marcados em amarelo... ...porque serão os mandantes dos jogos de ida dessas quartas de final da Copa Betano do Brasil... ...enquanto Atlético Mineiro e São Paulo vão decidir a classificação em casa... ...perdão, perdão, hein? ...Atlético Mineiro e Corinthians... ...um clube de São Paulo, Corinthians e São Paulo, clubes do Estado de São Paulo, da cidade de São Paulo... ...dito isso, vamos dar uma organizada aqui, colocar os confrontos na ordem que foram sorteados... ...com todos os mandantes dos jogos de ida em amarelo do lado esquerdo... ...então teremos, novamente, nas quartas de final da Copa Betano do Brasil... ...São Paulo e Atlético Paranaense... ...e, gente, tá danado hoje, hein? ...peço desculpas aqui, vamos mudar esse chip aqui, vamos lá... ...voltando, teremos, então, nas quartas de final da Copa Betano do Brasil... ...Vasco da Gama e Atlético Paranaense... ...São Paulo e Atlético Mineiro... ...Bahia e Flamengo... ...Juventude e Corinthians... ...a próxima tela vai nos trazer mais informações... ...que todos os mandantes dos jogos de ida e de volta estão marcados em amarelo... ...e a gente tem também as informações das datas base... ...então, os primeiros jogos vão acontecer na data base de 28 de agosto... ...os segundos jogos na data base de 12 de setembro... ...e, olha, Lisandra, então, meu time vai jogar nesse dia? Não! Isso é uma data base... ...o que eu garanto é que seu time vai jogar nesta semana... ...em breve a CBF vai divulgar a tabela detalhada... ...e eu peço, então, para voltarmos as nossas atenções... ...pro chaveamento... ...lembrando que... ...aquele que venceu o confronto de número 1... ...vai enfrentar o vencedor do confronto de número 2... ...na semifinal... ...assim como aquele que se classificar no confronto de número 3... ...vai enfrentar, na próxima fase... ...o que se der melhor no confronto de número 4... ...e aí, na grande final... ...um time de cada lado vai se encontrar ali no meio... ...para fazer a decisão, a disputa pela taça... ...da Copa Betano do Brasil... ...até lá... ...onde é que a gente encontra... ...todas as informações... ...quece a ver das curiosidades, as notícias... ...das nossas redes sociais... ...a gente vai colocar o arroba novamente aqui... ...arroba Copa do Brasil... ...CBS... ...mas vamos lá, confrontos definidos, né... ...Vasco, Atlético Paranaense... ...Atlético Mineiro São Paulo... ...Flamengo e Bahia... ...Corinthians e Juventude... ...agora a gente já tem o mando... ...o Vasco joga o primeiro jogo em casa... ...e o Atlético Paranaense... ...define em casa... ...o... ...Bahia joga o primeiro jogo em casa... ...e o Flamengo define em casa... ...o Juventude joga o primeiro jogo em casa... ...e o Corinthians define em casa... ...o São Paulo joga o primeiro jogo em casa... ...e o Galo define em casa... ...é isso? ...esse aqui eu tô na dúvida... ...eu acho que é isso, né... ...Flamengo define fora? ...não, falaram que é isso... ...Flamengo fora? ...Flamengo define em casa... ...então tá tudo certo aqui... ...a projeção... ...a projeção, né... ...a... ...definição que saiu no sorteio... ...a gente passou aqui agora... ...se Vasco ou Atlético Paranaense passarem... ...enfrentam ou Atlético Mineiro ou São Paulo... ...se Flamengo ou Bahia passarem... ...enfrentam ou Corinthians ou Juventude... ...vamos fazer aquela brincadeira, né... ...que a gente faz aqui... ...sobre... ...ah, já tão botando os escudos e tal... ...sobre... ...porcentagem... ...mano, eu vou falar pra vocês... ...Vasco e Atlético Paranaense... ...eu vou botar aí, mano... ...vou botar aí 45 pro Vasco e 55 pro Atlético... ...eu vou botar um leve favoritismo pro Atlético... ...que define em casa... ...é... ...e ultimamente... ...tá mais cascudo nessas competições que o Vasco... ...não historicamente, obviamente... ...mas ultimamente tem sido mais cascudo que o Vasco... ...nessas competições... ...o Vasco tá voltando... ...a... ...a chegar em fases avançadas... ...quarta de finais são só os oito... ...são só oito times que passam... ...no Brasil inteiro... ...numa competição que tem mais cem times... ...então... ...tá em tempo... ...a última vez que o Vasco chegou foi em 2015... ...é... ...eu acho que muito disso aqui depende de quem o Vasco contratar pra zagueiro... ...o Vasco... ...tava negociando com o Lemos... ...eu tinha falado aqui em live... ...que achava uma boa contratação... ...mas... ...é... ...que a dupla... ...Lemos e João Vitor... ...só poderia ser titular no Brasileiro... ...porque... ...o Lemos não pode jogar a Copa do Brasil... ...por já ter jogado a Copa do Brasil... ...pelo Atlético... ...só que pelo visto o Vasco desistiu do Lemos... ...e se o Lemos... ...não... ...não for vir pro Vasco... ...provavelmente o Vasco vai pegar o dinheiro que iria investir no Lemos... ...e ir atrás de outro zagueiro... ...de preferência... ...um zagueiro que jogue a Copa do Brasil... ...tá ligado? ...foi o contrário? ...não... ...o que aconteceu foi... ...o Lemos... ...é... ...disse que tinha um valor a receber do Atlético Mineiro... ...então ele só viria quando recebesse esse valor... ...só que o Atlético Mineiro disse que não tem valor a pagar... ...e aí... ...é... ...pelo que eu li, né... ...na matéria... ...a negociação desandou... ...por quê? ...o tempo urge... ...faltam 12 dias pra acabar a janela e transferências... ...e o Vasco não vai ficar esperando... ...ver quem tá falando a verdade... ...quem vai dar o braço a torcer... ...pra essa negociação... ...é... ...se concretizar... ...o Lemos não quer sair do Atlético Mineiro... ...enquanto ele não receber esses valores... ...isso de acordo com a matéria que eu li... ...no próprio GE... ...é... ...São Paulo e Atlético Mineiro... ...cara... ...eu vou colocar aqui... ...um favoritismo... ...de 55 a 45... ...igual aqui... ...só que para o São Paulo... ...sim, o São Paulo que é... ...é... ...o atual campeão... ...da... ...da Copa do Brasil... ...e... ...tem um retrospecto aí... ...que... ...recente... ...deu uma melhorada, né... ...até com... ...com... ...com... ...com esse título... ...e o Galo, mano... ...por mais que eu aposte no Galo... ...é... ...pra essa temporada... ...desde o início... ...não tem performado... ...não tem jogado bola... ...não tem convencido... ...tem deixado pontos pelo caminho... ...no Brasileiro... ...é... ...que eu acho... ...assim, bem questionáveis... ...faz um Brasileiro bem mediano... ...na oitava colocação... ...ah Renato, mas... ...oitava colocação é parte de cima... ...beleza, mas eu esperava mais do Galo, sabe... ...são sete pontos, por exemplo... ...é... ...pro Cruzeiro... ...certo que o Cruzeiro tem um jogo a mais... ...mas enfim... ...o Galo tem que ganhar esse jogo a menos... ...pra tirar... ...essa desvantagem... ...então já é uma vantagem considerável... ...que vai se criando... ...e porra, ele tá a três pontos... ...do Bragantino... ...que tem a mesma quantidade de jogos... ...e é o décimo segundo colocado... ...então, pô... ...vou botar aí um... ...cinquenta e cinco... ...quarenta e cinco... ...mas também, mano... ...muito aberto... ...não me surpreende se o Atlético Mineiro passar... ...não é nenhuma zebra... ...Bahí e Flamengo... ...cara... ...eu vou colocar... ...sessenta e quarenta... ...pro Flamengo... ...é... ...o Bahia vem muito bem... ...o Bahia... ...tém investido... ...tém sido um time muito bem gerido... ...e o Flamengo, por outro lado... ...tá... ...iniciando, né... ...aquela crise na Gávea... ...que também é muito fácil de se iniciar... ...mas ao mesmo tempo, mano... ...é... 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 ...acredito que o Flamengo é mais time... ...tá um elenco com mais opções... ...eu vou torcer de todo o meu coração... ...pro Bahia, né... ...de todo o meu coração... ...aquim, mano... ...é... ...pô... ...Lúcio Rodrigues fazendo dois gols lá na ida... ...e o Everton Ribeiro fazendo a lei do ex aqui na volta... ...é... ...é... ...2x0 lá... ...2x1 o Flamengo aqui... ...Bahia passou... ...eu vou torcer... ...só que eu acho que o Flamengo ainda é favorito... ...até... casca que o Flamengo tem de disputar competições até o final, todos os anos, desde 2019 18, aí o Flamengo chega longe, tudo quanto é competição, Copa do Brasil Libertadores, Brasileiro, sempre disputando título, então o fato de você estar acostumado a disputar fases mais avançadas faz diferença, não garante mas faz diferença, então eu boto um leve favoritismo pro Flamengo nesse confronto Corinthians e Juventude fase é Juventude, mas eu volto a dizer, o Corinthians tem mais camisa que o Juventude com todo respeito aí ao Juventude, que é um time que eu gosto que esteja na Série A, eu torço pra que continue na Série A, tem torcida tem certa tradição, só que eu acho que o Corinthians é favorito, sim e eu vou botar aí, mano, 60 40 pro Corinthians, tá? 60 40 pro Corinthians, agora é o que eu falo, o Corinthians vai seguindo aí em três competições, eu não acho que o Corinthians vai ser campeão da Copa do Brasil, a Sul-Americana desse ano não está fácil, eu não acho que o Corinthians vai ser campeão da Sul-Americana e o Corinthians já tem 23 jogos no Campeonato Brasileiro e ainda está na zona de rebaixamento então, o tempo vai passando o Corinthians não está saindo da lama e vai continuando em três competições, eu acho que tem que ser muito muito bem avaliado internamente que o Corinthians precisa jogar com força total e eu acho que tem que ser muito